Confessar, sem pouco de leite E eu e você Encontrei inspiração Para escrever Você Deixou aquele bem Que sente amor Mas não sabe nem como vai De novo O coração Que ia dar O mundo O ar Do meu sol De novo Do meu sol Toda vez Que posso Confiar A cor do trem É da cor que alguém Pra você Seja Quem faz mal Por ser Compositor Se a cor do O emprego Do meu sol Do meu sol Os meus parágrafos Do meu sol E até o céu de gelo, se não me enxergar. E até o meu coração, se não me enxergar. E até o meu coração, se não me enxergar, se não me enxergar. O meu coração, me enxergar. Kernel entender, me enc людям que liga, se não me enxergar. Já lembra de um cara como eu, e senti a dor do Maniçá-me no Pai. Só me dá a fazer, se me casar, continue. Tchau. Tchau.